Música Para esta receita precisamos de 300 gramas de amendoins descascados sem sal e óleo de amendoim. Começamos por espalhar os amendoins numa forma, distribuímos bem de forma a ocupar toda a base, cobrimos os amendoins com 3 ou 4 colheres de óleo de amendoim, mexemos tudo e voltamos a distribuí-los bem. Depois aqueça o forno a 300 graus e coloque lá dentro os amendoins. A cada 2 minutos abane os amendoins para não queimarem. Depois só temos de bater bem os amendoins, se preferir pode utilizar um robô de cozinha. Coloque a manteiga de amendoim num tupperware, de forma a poder conservá-la no frigorífico. E cá está a nossa manteiga de amendoim caseira, sem sal nem açúcar, um alimento rico em proteína e gorduras saudáveis para o coração. Então, vamos lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto